Pessoal, hoje é dia 12 de abril de 2022 A gente podia dar uma forcinha pra ajudar o povo a vender essas camisas Já vai acabar o evento dos indies e eles não conseguem vender as camisas do Lula aí Olha o tanto de camisa do Lula parada aí Tu quer comprar uma? Bora, dá pra colocar panichão Olha o tanto de camisa do Lula Deixa eu dar aqui, ó Olha lá, ó Aí agora eles fizeram uma verdinha, fizeram uma preta, uma branca Tá vendo, ó? Olha aí, ó Mas não vende não, cara Não vende não Não vende O cara tá desesperado, sentadinho ali, ó Tadinho Não vende não, amigo Olha lá, ó Não vende, não vende, papai E ó, queridos, isso aqui, essa porcaria, tá até com nojo, isso aqui, ó Isso aqui eu achei no lixo, mas a gente vai rasgar Opa! Aê! É isso aqui, ó É isso aí, ó É isso aí É isso aí, gente É desse jeito, hein E é isso aqui, ó Isso aqui não presta pra nada Não presta mais Pra nada Ibanez, amolio Ibanez, vermelho Ah, Ibanez, cachaceiro E acabar Isso é lá de Santa Catarina Vim lá de Santa Catarina Olha que maravilha É desse jeito aí É isso aí, pessoal É desse jeito que nós fazemos aqui em Brasília, hein Eu sou o Falco O diretório Carioca e Patriotas Grande abraço